Fala galera, papaisão noel, o famoso ketchup tá chegando na área, tamo aí com essas peças aí que tá ficando linda e maravilhosa, que é os spoilers aí do Gol que eu vou tá colocando. Galera, tudo é uma questão de adaptação, tudo é adaptação nessa vida. A gente não tem condição de comprar uma peça dessa aí original, não tem, e a gente não tem nem condição de ter um Gol GTI original. Então a gente faz adaptação, a vida é assim. E tudo é uma questão de teste, né galera? Por quê? Quando eu vi essas peças aí, a ideia do pessoal, né, coloca os spoilers aí do GTI, eu fiquei meio assim, meio cismado e tal, aí eu fui achar essas peças aí, gente, num precinho muito bom, um rapaz aqui do grupo aqui do Gol que tava vendendo, Fala, ah, vou comprar e vou fazer um teste. A pintura aí, né, a gente não vai deixar preto, né, porque eu peguei essas peças que são pretas e aí eu preferi pintá-las, né, de vermelho da cor do Goleta. E aproveitei também, já pintei os puxadores, só falta agora fazer o polimento na segunda-feira e montar. Amanhã mesmo eu vou tá montando e aí eu mostro pra vocês como tá sendo a etapa de montagem. Pra quem tem dúvidas também, pra quem tem interesse de colocar e um vai ajudando o outro. E é isso aí, galera. Valeu, tamo junto!